Ah, gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês, gente. Barbaridade. Vai ter um incêndio, um alvoroço muito grande na Globo. Eu já havia falado isso pra vocês o ano passado, tá? Ano passado eu havia falado isso pra vocês, desse alvoroço muito grande só que é como se a energia de lá de dentro estivesse avisando isso há muito tempo. Um incêndio na Globo, aonde pode ter feridos. Só que isso se intensifica. E eu me preocupo muito com isso. Muito. Gente, que horror que eu tô vendo aqui, gente. Não é legal, meu Deus do céu. Que Deus proteja, que Deus guarde, que eles limpem, que eles... Ah, e façam alguma coisa. Rezem, gente. Vamos, assim, ó... Porque são vidas, né, gente? São vidas. Não é... Não é plantas, é vidas.